Olá no ar mais um programa Unicamp Notícia produzido pela rádio e televisão Unicamp. Hoje eu recebo no estúdio da RTV duas professoras da Faculdade de Educação Física para divulgar o terceiro dia da pessoa idosa que acontece na Unicamp nos dias 16 e 17 de outubro, portanto nesta semana eu vou conversar com a professora Mara Patrícia Chacon Micael, ela é aliás diretora associada da Faculdade de Educação Física e também a professora Cláudia Cavalieri que é coordenadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física também. Professora, sejam bem-vindas ao nosso estúdio. A gente se propôs a fazer uma divulgação a respeito desse evento, né, que está trabalhando especificamente a questão do envelhecimento saudável. É a terceira edição que ele acontece, portanto a gente pode considerar que ele já está consolidado. É isso mesmo, Mara? Fala um pouquinho do que vocês pensaram para essa edição. Sim, nós estamos trabalhando no que nós chamamos, né, de terceiro dia da pessoa idosa, que na verdade já é um trabalho mais elaborado e ampliado das atividades que nós temos feito nos últimos dois anos. Eu e a professora Cláudia trabalhamos com essa questão do envelhecimento na área de pesquisa e também na área de ensino. Então estamos expandindo isso para a área do público e para a comunidade, como uma atividade de extensão. Temos tido bons retornos nos anos anteriores e pretendemos que o público esse ano possa aproveitar bastante desse calendário ampliado, né, dessas atividades, tanto da parte de formação, de quem cuida do idoso ou quem estuda e do próprio idoso que vai participar das atividades. Agora é interessante a gente destacar que o seminário que acontece nesses dois dias tem uma parte teórica e uma parte mais prática, né. Você quer explicar um pouquinho para a gente, Cláudia, como ficou essa... Então, nós imaginamos, na realidade, no dia 16, um dia de palestras, mesas redondas, debates, exatamente relacionando com os temas de alterações que acontecem no processo normal de envelhecimento, do envelhecimento saudável e que medidas nós podemos contribuir para que os alunos, as pessoas que trabalham ou até os próprios idosos entendam dessas perdas que ocorrem com o envelhecimento. No dia 17, já nós faremos várias atividades que são atividades lúdicas, atividades de avaliação, atividades de dança, quer dizer, vai ser um dia prazeroso, onde a gente vai receber os idosos da comunidade de Campinas e região, né. Convidamos a todos para participarem. Isso começa cedo, vai até o final da tarde. E aí, nesse dia das atividades, teremos a participação dos alunos de graduação, de pós-graduação, da educação física principalmente, mas também em parceria com os alunos de pós-graduação da gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas, que também participam dessa parceria, né, conosco neste evento. De que forma esses alunos vão atuar no evento, Cláudia? Então, nós temos na nossa grade de formação, né, no nosso currículo da educação física, é um currículo que tem uma formação voltada também para a saúde coletiva, para o envelhecimento. Então, existe uma disciplina na formação dos nossos alunos de envelhecimento, a qual eu sou responsável por ela, e dentro da programação, né, além da questão da formação, este seminário, este dia do idoso, está dentro da programação da disciplina. Então, nesses últimas semanas, nós tivemos aí toda a formação teórica e prática dos alunos de graduação para participarem dessas avaliações funcionais, e é um momento rico para eles, né, o contato direto com esta população. Alguns desses alunos já atuam em academias, em estágio na Prefeitura, então é o momento da gente reunir toda essa comunidade, e eles podem, então, aplicar esse conhecimento, e exatamente alguns, nesse momento, definem que vai ser a sua futura área de atuação. Bom, sobre o seminário, ele acontece em dois espaços, né, nos dois dias, no Centro de Convenções, no dia 16, que é a parte teórica de palestras, e no dia 17 vai ser na própria Faculdade de Educação Física. Mara, só explica para a gente, porque são dois espaços diferentes, né, para que o público que também não conhece a Unicamp possa se situar. Nós reservamos, né, o espaço do Centro de Convenções para ter uma comodidade melhor para atender o público que vai ficar, então, assistindo à atividade teórica, às palestras, vai poder interagir também com os palestrantes. Então, será no CDC, que é o Centro de Convenções, que fica em frente à Faculdade de Educação Física. Então, o local só vai mudar porque nós vamos ter que atravessar a rua, no dia 17, nós vamos fazer a parte prática, que vai ser no Salão de Danças da Faculdade, que é um espaço amplo que nós temos, para receber vários grupos de idosos, quem quiser vir individualmente também. E esses idosos, eles vão poder fazer atividades, então, práticas de atividades físicas apropriadas para eles, nós vamos fazer algumas avaliações para ele até saber como anda o nível dele de equilíbrio, de força, né, de coordenação. E depois, nós vamos, na sequência, vai ter, nós vamos convidá-los aos grupos que quiserem nos acompanhar para almoçar num restaurante universitário, que será uma atividade bem interessante de integração. A estrutura da universidade preparada para receber. Isso, exatamente. E, na sequência, eles farão atividades artísticas e culturais. No final da tarde, nós vamos ter uma apresentação de um músico, que vai tocar um instrumento bem interessante, que eu acredito que eles vão gostar muito. Ok, agora o seminário, ele não divulga, não são apenas atrações de fora, da comunidade externa, de fora, mas é um pouco explicar o que a Unicamp vem realizando em termos de pesquisa nessa área. Essa é a proposta, professora? Fala um pouquinho de como a Unicamp vem trabalhando a questão do envelhecimento, e, inclusive, ligando vários institutos dentro da própria universidade. Sim, acho que isso é uma postura já bem atual de várias áreas de pesquisa, né, o fenômeno da longevidade, né, viver mais anos, como vivê-los, tem sido uma preocupação, mas, ao mesmo tempo, é um objeto bastante rico de pesquisa, tanto na área social, na área biológica, na área ambiental, na questão de transporte, de comodidade, turismo, tudo, né? Eu acho que essa questão, o impacto da longevidade, ela tem sido alvo aí de uma preocupação e uma dedicação de muitos campos. No caso aqui da Unicamp, existem vários grupos que trabalham com isso. Na parte mais aplicada, ligando a atividade física com a questão do envelhecimento, da pessoa idosa, nós temos o grupo da FEF, do qual eu e a Cláudia hoje fazemos parte, a professora Vera Madruga também trabalhou muito tempo com essa temática, e também temos o grupo da Gerontologia, que é um programa, né, de pós-graduação ligado à Faculdade de Ciências Médicas e à Faculdade de Educação, e esse grupo, do qual nós também fazemos parte, também investiga aspectos relacionados à questão do envelhecimento. Então, temos projetos na área prática e temos projetos de pesquisa mais teórica e social ligadas a essa temática. A partir dessas pesquisas, como vocês analisam a questão do envelhecimento no Brasil? Realmente existe um foco em qualidade de vida? A situação está melhorando ou não? Qual é a análise de vocês em relação a isso? Na realidade, o que a gente tenta, né, por até uma frase muito interessante da Organização Mundial de Saúde, que nós tínhamos muita preocupação em aumentar anos na vida. E o que nós nos preocupamos é, na realidade, vida aos anos. Isso é, não adianta vivermos mais, mas sem qualidade de vida, sem que as pessoas tenham, na realidade, condição de ter uma vida independente. de ter autonomia. Então, o exercício físico é um coadjuvante importante, tanto na prevenção das perdas, do envelhecimento, mas também ele pode ajudar na recuperação de algumas capacidades que são fundamentais na atividade da vida diária, né, como tomar banho, trocar de roupa, se alimentar, ter independência dentro do seu domicílio, como em volta na sua comunidade. Então, já é reconhecido dos benefícios do exercício físico. Nós trabalhamos com várias vertentes em termos de avaliação dos nossos projetos, desde mudança de composição corporal, que acontece no envelhecimento, até as questões imunológicas, né, a imunosenessência, que é a perda da resposta, a diminuição da resposta imunológica, da inflamação, e a perspectiva de aumento de doenças crônicas no envelhecimento. Então, o exercício é um coadjuvante hoje muito importante e, infelizmente, o sedentarismo hoje é a quarta causa em termos de fator de risco de desenvolvimento de doenças. Então, nós, principalmente no envelhecimento, nós diminuímos o nível de atividade. Então, nós temos que incorporar o aumento de atividade física nessa população que está envelhecendo. Aliás, o sedentarismo devemos combatê-lo desde a infância. Certamente. Fora a questão de que uma atividade física, qualquer que seja a nossa faixa etária, envolve esse componente da integração, da socialização. Isso é muito importante, né, essa questão da saúde mental mesmo, né, professora? Sim, e vários estudos têm mostrado, né, tanto alterações funcionais quanto alterações estruturais na própria função cerebral, que é melhorada, ativada, novas conexões, né, a própria atividade cerebral está vinculada à prática de atividade física, que é mais um estímulo para o organismo, assim como a leitura, assim como assistir um filme e aprender uma língua, né. O que a Cláudia tentou dizer, até relacionado às perdas do envelhecimento, é que é muito evidente, principalmente, depois dos 30 anos, você já começa a perder função. Mas isso é bastante evidenciado. A partir de 50, 60 anos, depois que a mulher passa, por exemplo, pelo processo da menopausa, o homem entra no processo da andropausa, a perda, por exemplo, uma das funções mais simples e que nós usamos é sinônimo de vida, que é o movimento, a perda da massa muscular é uma coisa muito evidenciada, né, no envelhecimento. E isso acaba dificultando e aumentando as deficiências para várias atividades. Então, não só a parte de coordenação, que é prejudicada, até porque as fibras estão diminuindo, mas também a questão da massa muscular. Então, isso com o exercício, por exemplo, você pode tentar restaurar, que foi uma das falas dela. E já existem vários trabalhos que mostram também que aumentando a massa muscular, a quantidade de massa muscular no corpo, você também está trabalhando com um processo de não instalação de um processo, por exemplo, inflamatório, que está associado com quantidade de massa muscular e menor quantidade de massa gorda. Quando isso se inverte, você aumenta a gordura e diminui a massa muscular, você tem um ambiente, uma questão mais inflamatória. E aí vem a questão da artrose, artrite, coluna, os desgastes, os ósseos, a diabetes, a sobrecarga cardíaca. Tudo isso acaba sendo influenciado por esse ambiente mais inflamatório. E quando você faz a massa muscular aumentar ou ser preservada e não deixar a massa de gordura aumentar muito, você está trabalhando contra essa inflamação. Tudo isso associado a uma alimentação também correta, enfim. Então, são vários fatores. Sim, são vários fatores. Então, imagine o papel do exercício físico para tentar preservar ou até aumentar essa massa muscular. Eu me lembro que um dos primeiros projetos que nós desenvolvemos com treinamento de força, que é o treinamento na sala de musculação, com idosos a partir de 60 anos, um dos relatos, esse trabalho foi desenvolvido em 2005, um dos relatos do grupo, de um dos voluntários do grupo, foi, olha, eu já consigo, de novo, colocar o galão de água mineral no suporte. E eu não conseguia mais fazer isso. Quer dizer, imagine a funcionalidade, a independência. É a aplicação do cotidiano mesmo, em situações simples. Além da relação da massa muscular com a força. E a força vai diminuindo exatamente por conta dessa perda. E isso leva ao aumento de incidência de queda, que é muito alto no indivíduo idoso e que normalmente está associado à invalidez parcial ou permanente, permanente, o que pode levar a aumento de mortalidade. Então, preservar a força, principalmente de membros inferiores, é fundamental para o dia a dia. Pegar uma condução, um ônibus, levantar, se locomover. Então, essas funções, elas são preservadas com exercício físico. O idoso aclamado é um sinônimo de outras complicações e muito rapidamente isso se instala. Muito bem, eu acho que não faltam, então, argumentos para você participar, então, do terceiro dia da pessoa idosa. Não só a pessoa que é idosa pode participar, mas pessoas que estudam a área, que têm interesse nisso. Área de saúde, atividade física, nutrição, educação, enfim. Todos estão convidados, o evento é gratuito, é aberto ao público e a gente aproveita o fimzinho do programa para deixar alguns dados. O telefone de contato, para quem quiser saber mais, é 3519-3521-7493, é isso mesmo? E tem um e-mail também de contato, que é O evento vai acontecer nos dias 16 e 17 de outubro, no centro de convenções e no dia 17, então, as pessoas se deslocam para a Faculdade de Educação Física, que é logo em frente, só atravessar a avenida, para participar das atividades práticas. Vocês querem deixar também um convite para o pessoal? Eu espero que o público da área da saúde, cuidadores, os acadêmicos da educação física, da nutrição, fisioterapia, enfermagem, que tiverem interesse também, assim como os profissionais, possam estar prestigiando, que venham trocar experiências, informações e que também possam participar do dia da atividade prática, que nós vamos poder, então, aplicar alguns desses conhecimentos, mas também passar por esse contato de vivência, né, com os grupos de idosos que nos prestigiarão. Nós esperamos os idosos, né, que venham nos prestigiar, acho que vai ser um dia muito agradável, né, venham para a Unicamp, é gratuito, pode ser, a pessoa pode vir fazer a inscrição na hora, não precisa fazer antecipado, e ele pode vir no período que ele quiser, vai ter atividades o dia inteiro, se ele puder vir no período da manhã, ou no período da tarde, mas que ele venha e participe de esse evento. Tá valendo, e a programação está no site da FEF, já disponível, a programação completa com todos os detalhes. Sim. Muito bem, eu agradeço, então, a presença das professoras Mara Patrícia Micail, diretora associada da Faculdade de Educação Física, e também da professora Cláudia Cavalieri, que é coordenadora de pós da mesma faculdade, pela presença, desejo um bom evento. E a RTV Unicamp também vai acompanhar no dia essa apresentação. Muito obrigada por nos acompanhar, e até o próximo Unicamp Notícia. E aí 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 E aí